Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, bom dia, reflexiva hoje, o que você entende desse versículo gente, eu entendo que as pessoas que você andam vão dizer quem tu és, por exemplo, se você anda com uma pessoa, sei lá, mal, ruim, diz muito sobre você, diz o que? Que você anda com elas porque você é igual a elas, se você anda com pessoas boas e tal, é porque você é uma pessoa boa, eu entendo dessa forma, se eu tiver errado, me corrija, por favor, bom dia. Ela desvende o solteiro duro, vai ficar com seu marido, porque ela gosta do macho comprometido, ela gosta do macho comprometido, e ela roda a cidade inteira atrás do seu marido. E me diga uma coisa, vocês são crismados, quem aí tem crisma e tal, primeira comunhão? Eu me lembrei que tu vai se crismar, né, mulher mulher vai se crismar agora, esses tempos passada, babado, eu sou crismada, a gente tá vendo, eu sei que eu sou crismada, eu sou, olha, teu primeiro eucaristia, primeira eucaristia, crismada, é lá, é, vai ser o quê? Uns oito? Eu passei um tempão estando pra me crismar, gata, ouço que o tempo tá mudado, eu vou ser crismado rápido, mulher vai ser crismado com um ano, um ano estudando, fazendo curso, não sei como é, que eu esqueci já como é que funciona, gente. Catequese. Catequese, isso, que eu escutei, meu, eu ia pro catecismo na época, menina, pra catequese, uns meados de 2010, pois é, gata, porque eu passei dois anos estudando pra me crismar, como mulher vai ser madrinha, gente, babado, a gente vai batizar um baby, aí ela tá se preparando, porque tem que ter a primeira, a crisma pra ser madrinha, então, mulher vai estudar alguns meses fazendo curso, 2011, passei o quê? Uns três anos estudando, não, dois anos estudando a primeira eucaristia, né, pra fazer a primeira comunhão, depois um ano do movimento, movimento junho, que chama, né, esqueci, e depois eu vou isso, né, ela vai hoje pro curso, né, babado, Zé, se for antalecer, já fez um bom, deram no cabelo, deram não, que ela fez uma trança, enrolou ali, deslocou o cabelo dele, ai, gente, babado, é um ícone, e aí, agora, eu me lembrei, né, falei, acho que eu ia perguntar os seguidores, eu ia perguntar os meus seguidores, quem é crismado, quem não é, quem tem crisma, e aí, eu me lembro, na época, menina, uns oito, dois, dez anos atrás, menina, eu ia, e aí, tipo, eu ainda era uma bíblia incubada na época, né, que eu ia pra catequese, e aí, menina, eu ia pra catequese, aí, antes de chegar na igreja, que o catecismo catequese era na igreja, antes de chegar nessa igreja, eu passava pelos três bares, minha filha, e eu chegar na igreja, eu tinha que cortar caminhão pra não passar por esses barros, porque não, tipo assim, eu, é, era uma bicha sumida e tal, aqui na roça, né, sabe como é o preconceito, e aí, passava, e aí, um monte de gente, olha, olha o viado que vai passando ali, ó, bem assim, gente, você ia ficar pra boca, aí, meu Deus, eu não vejo a hora dessa catequese terminada, eu me crismatou, sumi dessas bandas daqui, olha, gente, era um terror, eu não tinha trauma, e vou catecismo por causa disso, ó, juro a gente fez, aí, meu Deus, ela tá fazendo um curso pra batizar a baby dinner, aí, eu lembrei agora, te peço, então, volta, e aí, sabadão, gostaram do meu olho, é, olho grego, que chama, né, que eu pedi a mão do marido, velho, 45 reais, ô, Michelin, né, é Michelin, é Michelin, que fala, gente, agora aqui, gente, quando eu terminar esse tratamento com Roncutan, gente, minha filha, eu vou fazer tanta coisa nesse rosto, vou fazer plástica, vou esticar daqui, esticar dali, botar aqui, tirar aqui, mas ela vai ficar bonita, o quê? ahhh ahhh